Boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez, a importância da ação rápida da Polícia Militar foi fundamental porque vocês efetuassem a prisão de uma jovem após furtar objetos em uma residência no bairro de Varanos, aqui em Ponta Grossa, né? Positivo. A equipe recebeu a ligação, o cupom, repassado a situação de um furto, onde os populares tinham detido a autora no local e estariam aguardando a chegada da equipe. Deslocamos até o local e constatamos o fato. A mesma aí, relatou ser usuária de crack por um tempo e teria adentrado a residência e confessou ter adentrado a residência. Na verdade, são duas ou três residências no mesmo terreno. Ela foi entrando em todas aí, efetuando furto de alimentos, utensílios domésticos e várias outras coisas da residência. Adiante do fato, ela informou também ser portadora de tuberculose, estava fazendo tratamento no hospital. A gente teve que aguardar a chegada de uma viatura do Camurão para a segurança da equipe e dos demais envolvidos para o transporte da mesma até a 13ª aqui para a providência da Polícia Judiciária. Nesse caso, a população auxiliou fazendo a detenção dela, mas a orientação por parte da Polícia Militária é que a guarda a chegada da equipe, mesmo que a autora acabe saindo do local para que vocês no patrulhamento localizem, evitando de repente, já visto que ela tinha furtado algumas facas, alguma coisa, de repente ela poderia investir contra alguém, né? Isso, até ela estava com uma tesoura e algumas facas que ela teria furtado. Poderia até ser perigoso até para a vítima ter investido contra a mesma. Graças a Deus, ele logrou êxito sem ferimento, mas a gente orienta a população a nunca fazer isso, né? Apesar de seguir a pessoa, ver onde ela está indo, repassar as informações para a Polícia Militar, que no patrulhamento a gente possivelmente vai localizar a mesma. Obrigado pela oportunidade e pela cautelação do trabalho. Obrigado. Valeu, bonito.